Música Fala galera, quem fala é o Mano Bico, hoje é que estamos trazendo mais um vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 no canal Dando continuidade aqui da nossa série bolada com o nosso guerreiro Freeze aqui galera, desde já, desde já Ih, não é de cá não, calma aí, eita caraca, é de cá, cadê? Já clica no like aí se você quiser ver a continuação da série de Dragon Ball Xenoverse no canal E galera, é o seguinte, a gente está tentando passar as missões da história até a gente liberar o Freeza Para a gente ter com ele como nosso treinador, então vamos direto lá para as missões Oxi Ou de cá Já liberou os carinha online aqui para aparecer para a gente, hein Acho que a gente não liberou o Freeza ainda não galera, então a gente tem que ficar fazendo as missões Até a gente passar das missões dele, aí ele vai aparecer aqui para a gente A gente precisa de um poder novo também galera, nossa como está muito fraco Bora na patrulha, não tem importância se esse negócio é level não Eu acho que é do Freeza agora, com quase certeza Ano 762 As Esferas do Dragão Que isso rapaz Ai ai O Vegeta foi controlado mano Alguma coisa deu errado ali nos planos do Vegeta hein É o que o Vegeta está tremando agora Ele não é meu pai Roubaram o corpo dele, foi aquele guerreiro do Guinho lá, dá só esses Guinho quer dizer Aquele roxo Esse roxo ali ó Guardou Esse daí ó Guinho As forças Guinho Não dá um conta de nada não rapaz Vamos cair na porrada que eu quero ver se dá um conta de alguma coisa Agora juntos Força Guinho Ó vim Cheguei para ajudar vocês Uh Toma aqui miserável Toma miserável Toma Toma É Desviou é Oxe quebrei a árvore Para de bater no coreirinho rapaz Vai levanta voo Toma Agora já dá para atacar o combo Toma miserável Toma miserável Não adianta ficar bravo não Vai Gohan Me ajuda Gohan Bate nele Gohan Vai fora rapaz Deixa eu querer me pegar na porrada Tá maluco Você tá maluco Meu Deus Meu personagem é muito lerdo galera Até eu acostumar com essa miséria é lerdo Vai levanta voo aí Então vem então Hora de você morrer Ixi Tá acertando A água parou o ataque galera É Os caras pegaram ele no meio do caminho Você tá achando o que compadre? O que você ia fazer? Hora do seu fim agora rapaz Ai miserável Ai miserável Vou derrotar você assim Pra você Lagar de senubo Toma 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 Poder nas ar Toma Poder na orelha Falou Ai miserável Ai miserável Deu outra Ah a gente só tem aquela ainda por enquanto A gente precisa pegar o Freezer logo Tem que ir lá pegar o Gordo O Gordo tá batendo no Kuririn Larga o Kuririn maluco Larga o Kuririn maluco E aí Erramos tudo Defendeu Defendeu nada Erramos Ai miserável Olha Como assim os caras me acertam de primeira Olha que miserável Ele desvia sempre mano Quero ver desenhar agora Desenhar agora, compadre Não dá pra tacar esse combo, velho Eu tô precisando de um poder novo Pra conseguir tacar esse combo Eita Não dá pra tacar esse combo Não dá pra tacar esse combo, velho Não dá pra tacar esse combo, velho Toma Onde você vai? Tá correndo do que? Tá com medo de alguma coisa? Oxi Falou, compadre Rank B, a gente apanhou pra caraca ainda Essa misera Vamos pro próximo, a gente precisa upar os nossos níveis também Vamos ver qual vai ser o próximo É, Goku Planos nefastos em ação Olha o cu rasgado Começando a ficar entediado O que ele vai fazer? Ih, morreu Chegou o Goku bravo ali Deu logo uma cotovelada nele Olha aí, mano Eixi Maria Tem mais dois agora Vem cá, eu pego o pequenininho primeiro Vocês pegam o outro Toma Toma Tem ideia não Toma Tata, 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 tata Cupadre, toma aí Toma, toma Não vou dar trega pra tu não, cupadre Tem ideia não Ah é? Você tá se achando, né? Sabe que eu me acertou essa paradinha, né? Toma Olha, velho Não tem como aceitar esse combo, cara É impossível Tá dizendo pra quê? Você vai tomar de novo a porrada Por que eu botar aqui o negócio pra cima? Tô aqui, rapaz Tá achando que eu tô daí? Ó, mas de novo Gostou de travar a porrada comigo O Vegeta vai morrer, velho Infelizmente Aí taca logo antes que ele entra na água Isso Agora deu certo Miserável Você aproveitou de minha inocência Não adianta desear e não fazer nada, cara É que tu falei Aí, errou Tamo tacando uma bola de poder na cara dele Pum Prendi um combo legal, ó Já que os outros não funcionam Ó, viu? Tá funcionando Ao menos vai mais rápido Pronto O vermelhinho já foi de rala Ah, mas chegou esse misério desse Tulis Trouxe um presente pra eles, né? Miserável, velho Ih, já foi Já ficou pistolão eles Ixi, maria Agora é a hora Uh Toma aí Booter Vou te apresentar Minha nova técnica Que eu aprendi Oxe, errei O novo combo Que eu tô usando Oxe, errei de novo Ó, viu? Viu? Gostou de como é que ela funciona? Opa, ia fazer o que? Fala pra mim Aí, errei Ó, vai ficar Ai Miserável Sai fora Tô atrás de você, rapaz Toma Aí, errei Vamos ter que isolar Nossa, o Goku tá tomando um cacete lá, velho Bora que eu tenho que te matar logo O Goku tá precisando de mim O Goku morreu, velho O Goku morreu, velho Morre, miséria O Goku morreu Preciso ajudar o Goku Oxe Pera, é só matar aquele outro maluco lá Ranquear Subimos de nível Bora pra próxima Enquanto a gente não libera o frizz A gente aprendeu um golpezinho Uma sequenciazinha boa Dá pra bater legal Ih, o que que é isso? O tranqs foi pego Meu Deus Meu Deus Oh, God Meu Deus Já não basta o Vegeta Agora o tranqs Devolva o meu corpo A mancada de tranqs O Goku não vai ter dó não, hein Toma aí, maluco Pra tu ficar ligado Lega o corpo do tranqs Hein, o Goku foi logo nele também, velho O Goku não quer saber, não Tô enchendo meu kiko aqui Pra eu poder combar ele Beleza Para de bater no Goku, rapaz Só briga comigo Toma E aí, tranqs Gostando do meu poder Ai, 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 ai Calma aí a cara, calma aí a cara Ai, ai Calma a cara Toma Miserável Toma esse cascudo aí Olha o câmera mais errado do Goku, velho Toma, na tua cara Ih, o que aconteceu? Ih, quem que é isso? É o tranqs Chegou pra ajudar a nós Vai lá, ia ficar correndo de mim, maluco Para de bater no verdadeiro tranqs, rapaz Tá maluco? Vem, levanta Toma Toma Goku, faz alguma coisa Ele tá morrendo do seu lado, Goku Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Não quero lutar com você não Você não tá morrendo mais Vai Goku Para ele aí, Goku Goku, para ele aí, Goku Isso aí Agora dá pra matar ele? Não tá radando pra matar ele? Para de bater no Goku, maluco Não dá, velho Será que a gente tem que matar o outro, então? Vamos lá, então E aí, Jess Toma essa Errou Toma, miserável Toma, miserável Uh Não dá pra eu correr não, rapaz O bagulho é doido Uhul Tom, tom Na tua cara Pra tu ficar ligadão Vai morrer agora Miserável Pum Falou Fabuloso O Jess perdeu Agora é a sua vez de perder, rapaz Cadê você? Vou aí de pegar, compadre Tá achando o que? Tô indo aí, compadre Não adianta correr não Ixi, acabou a merda De uma estamina Taca aqui, taca aqui Taca aqui, taca aqui Tão chegando Toma Ai, miserável Olha, gente Usou um combo sem querer Olha, que miserável, galera Tá batendo na gente ainda Esse viado, velho O miserável desse tranks é forte mesmo É o seu fim, maluco Toma Toma Vou bater mais ainda Porque você é muito feio Você me deu muita porrada Seu viado, velho Ah, e agora? O que você vai fazer? Não tem escolha? Mudar Vai mudar no que, rapaz? Você voltou a ser o que era antes, rapaz Ah, não Ah, não Não Vai mudar com o Goku Miserável Oh, meu Deus do céu Agora Oh, shit Porra, Goku Aí não dá Aí não dá Vou ter que bater no Goku agora também Já Tô Custei ganhar do tranks Nossa, o que foi isso que aconteceu? Aí Aí Mano, a gente vai morrer Sai daqui, Tênis Sai, Tênis Meu Deus A gente vai morrer Larga ele Toma, miserável Diz aí, então Eu vou ficar de longe, galera A gente não tem vida pra essa briga Ai, miserável, véi Ah Ele tá morrendo Morra Morra Conseguimos matar Menos o Guinho Agora falta matar o outro E o outro a gente vai ter que Toma Toma, miserável Você não vai me acertar nada Você não vai me acertar nada Tô com essa vida aqui Mas eu sou forte Vai fora Não Não Falhou Caraca, mano A gente tem que aumentar nossos pontos, galera Seguinte, a gente vai voltar aqui Que a gente tem ponto pra caraca palpar Infelizmente a gente perdeu Meu estilo de luta ainda tá fraco Eu preciso melhorar ele Preciso arrumar um treinador Nem que seja temporário Porque tá difícil O negócio aqui, galera Tá fácil Não, galera Deixa eu ver quantos pontos que a gente tem Tributos bônus Olha lá, a gente tá com 30 pontos, galera A gente não aumentou nada Então Aumentou um pouquinho de super gol Porque a gente tem bastante O que máximo Deixar assim por enquanto E No próximo vídeo A gente vai Arrumar algum treinador pra gente, galera Ao menos pra gente pegar um poderzinho Ou pra gente fazer uns combos melhorzinhos Porque tá difícil pra caraca Bom, galera Seguinte, nosso vídeo foi um porquê Espero que tenham gostado Se gostaram, galerinha Deixe seu like maroto Se você quiser continuar vendo A série de Dragon Ball Xenoverse 2 No canal Deixe aí Seu like maroto Tá aí, ó Positivo Like E é isso aí, galera Valeu Falou É nóis E é isso aí